Você, eu também, utilizo muito, tenho vários aplicativos de bancos aqui e a gente acaba fazendo as movimentações hoje pelo telefone, porque todos os serviços estão concentrados no nosso aparelho, mas é preciso cuidado, principalmente porque os golpistas estão ligados e é claro, por mais que se crie ferramentas de segurança, os criminosos, eles têm ali também, parece que são especialistas, né Rafa? Para o que? Fazer, driblar os sistemas de segurança e de bloqueio que as próprias instituições bancárias acabam criando para impedir esse tipo de ação. Nós temos, inclusive, uma reportagem especial sobre esse assunto e você vai acompanhar agora na tela da TV que mostra você no JR23. Cresceu também a quantidade de golpes. Nas ruas, não é difícil achar quem já foi vítima de criminosos ou quem teme pela segurança digital. Eu já tive o meu Facebook hackeado uma vez. Do nada, eles mudaram, eu simplesmente recebi um e-mail falando que tinham mudado o login da minha conta, sabe, o e-mail que a gente loga. Eu até tentei entrar em contato, fazer aquele suporte e tal, só que, infelizmente, simplesmente mudaram e eu não consegui recuperar a minha conta. Eu não costumo abrir e-mail que eu não conheça, muitas vezes mensagem de texto, eu acabo nem abrindo telefonemas, né, só quando está nos contatos, é o que eu tento fazer, né. A Federação Brasileira de Bancos alerta para um novo golpe chamado de mão fantasma, ou golpe do acesso remoto. O esquema funciona da seguinte forma. O fraudador se passa por um falso funcionário do banco, dizendo que há movimentações suspeitas e pede para instalar um aplicativo para solucionar o problema. Se o cliente cai na conversa, o criminoso consegue acesso remoto e operar à distância o dispositivo. Foi o próprio consumidor que permitiu esse acesso remoto para seu aparelho, desses agentes criminosos. E dois, a senha também era algo que estava direto ou indiretamente acessível no celular dessa vítima. E um terceiro ponto também é o fato dos bancos já estarem se antecipando e divulgando para os consumidores não caírem, divulgando esse crime. Esses três elementos aí combinados, eles fragilizam a percepção de que houve um defeito do produto ou do serviço de segurança em relação ao banco. A estimativa do setor bancário é que 40 mil pessoas já tenham sido vítimas desse golpe. E esse criminalista ressalta que é importante procurar a delegacia e aumentar a investigação. Ela pode se direcionar a uma delegacia de polícia para comunicar a ocorrência desses fatos, pode procurar um advogado de sua confiança para que elabore uma notícia de crime em sede policial e pode ir direcionadamente ao Ministério Público para comunicar esses fatos. Pois é, sempre é importante você ficar atento. E na dúvida, gente, não acessa, não autoriza, não passa dados pessoais, muito menos senhas, documentos. Então, na dúvida, é melhor você evitar.